Ó, pra quem se recorda, também vou ver se o Guilherme edita, ver como que era pra pôr guia enforcador pra pegar o Mike. E hoje a diferença. Mike, senta. Olha a diferença. Muito bem. E ele ainda tá com a cenourinha. E ele tá com a cenourinha aqui, ó. Isso, aí, ó. Dá na pata. Isso. Desçou. Ó, lembra a dificuldade que era pra dar pata? A outra. Vamos? Não, a outra. Vamos? Isso. Aê! Você viu que ele é 10, né, canhoto? Facilidade da direita. Mike, vamos. É, é assim, a gente procura o que a gente fala e mostra aqui a diferença do Mike. Hoje nós vamos entrar com ele agora, já vamos falando e vamos mostrando. Vamos entrar com ele no piquete com os outros cães, tá? Pra vocês verem, né, facilidade que ele tá, sociabilização com os outros cães. Lá dentro. Ó, lá dentro. Tá aí, ó. Todos os cães em cima dele. Ó, senta. Vocês tão vendo? Ó, senta o toretto. Muito bem. Vocês tão vendo a diferença? É isso aqui que faz o nosso trabalho valer a pena. Vem, senta. É, hoje ele responde muito mais rápido, ó. Cheirando o toretto. Tá aí, ó. Isso aqui, gente, é... Pra mim, realmente... Pro dono, então, nem se fala. Mas pra mim, não tem preço. Senta. O cão que nós pegamos é altamente agressivo, tá? É muito difícil de lidar. Você não podia tocar. Você não podia fazer nada com ele. Que ele agredia. Não podia por guia enforcador. É... E hoje... Deita. Tá aí. E hoje é isso aqui, ó. Isso. Fácil de lidar. De tocar. É... De interagir. Entenderam? É... Muito mais seguro hoje. Tá com uma casquinha aqui, ó. Deixa eu ver. Isso. Muito lindo. Isso. Isso. É só uma casquinha. É muito pelo aqui. Difícil ver. O que é? A gente tá vendo aqui. Mas é aparentemente só uma casquinha. E olha a diferença. Ele deixa hoje, ó. Ele deixa a gente ver. Ele deixa a gente tocar, ó. Tá vendo aqui uma casquinha, ó. É do pelo. É muito pelo aqui, ó. É muito pelo. Essa é a diferença, ó. Mexe na boca. Não rosna mais. Não mostra mais os dentes. Tá muito mais carinhoso. Mais calmo. Tá aí, ó. Isso. Hoje, pra vocês terem uma ideia, ó. Cara a cara com ele. Beijo a cabeça dele. Põe minha cara a prêmio. E eu sei que eu não vou tomar mordida. Porque assim, é... Dá pra... Direito. Aí, ó. Cachorro totalmente diferente. É isso que a gente quer. Transformar. Cabecinha do cão. Transformar toda a parte psicológica do cão. Logicamente, pra cada vez melhor. E a gente ter isso aqui com o cão, ó. Olha lá. Ele poder cheirar. Socializar com outros cães. Todo mundo poder tocar nele e interagir. Ó. Tá aí, ó. E detalhe, tá? É... Nós ainda temos mais um mês inteirinho pra trabalhar com o seu Mike. É... Não tem nem palavras pra gente falar. Ó. Deixa tocar. Ó. Isso. E... Realmente... Vira. Mike. Senta. Realmente, é... A reabilitação dele tá sendo fenomenal. Isso pra gente. A gente fica emocionado porque pra gente é fenomenal. Vem um cão do jeito que chegou. Extremamente agressivo. Mordeu a filha, a dona, o dono. Não podia tocar. E hoje, vem um cão totalmente equilibrado, tranquilo, sociabilizado com pessoas, com outros cães. E, acima de tudo, o de diante. Isso pra gente é fenomenal. É o que a gente sempre fala aqui. Uma imagem vale muito mais que mil palavras. Muito obrigado a todos que acompanham. Compartilhem nossos vídeos. Ativem o sininho. E espalhem pra que mais e mais pessoas possam acompanhar, aprender e ver esses vídeos. E, com certeza, crescer com seus cães. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo do Cantadeiros Academy. Mike.